...a sua fantasia e vai sonhando por esse cordão Abre o seu coração, cadê o sol que ele tá? Que em todo mundo fosse sempre assim Mas eu não entro, não entro, não entro, não entro Chegou simpatia, quase amor Me leva nesse barro com você Chegou simpatia, quase amor Me leva nesse barro com você Olha, olha, que desmantorosa venida Fazendo a vida mais vida De amarelias Olha, o chão da arte neste ano Unindo o samba e o rango